Olá, amigo internauta! Esse é o Estúdio Concha e estamos aqui com a banda Zimun, Fernando Castilho e Ravel. Ao meu lado, Lucas Buzatti, repórter do Caderno Magazine. Hoje nós vamos falar sobre o novo disco do Zimun, o terceiro trabalho dessa galera. Então, pessoal, para quem não conhece ainda o Zimun, e é a primeira vez que está vendo vocês, conta um pouquinho o que é a banda, como ela surgiu. Zimun vem de uma palavra que é Zimundice. Então, assim, a gente usava isso para zoar, porque a gente fazia um som meio sujo e tal, que a gente brincava com essa palavra, mas com o tempo a gente começou a achar que soava bem e que tinha a ver e acabou virando uma gíria. O Castilho entrou, o Matéria entrou, na época tinha o Gorila também, que até hoje é nosso parceiro, mas hoje em dia ele mora em outra cidade e tal. Vocês até lembram dele no disco novo, né? Demais. Tem uma música dele, tem uma música dele no disco, que é a evolução. E no nosso disco anterior tem uma música também dele. Foi isso que aconteceu. Daí veio o Zimun e a gente está aí até hoje. O que você lembra do amadurecimento do som, assim, no Zimun, Fernando? Cara, eu lembro que eu pude ter uma noção porque eu vi os caras ensaiando uma vez, na casa do Ravel, assim, com a timbragem que tinha. E acho que a evolução, além nossa, pessoal, né? Porque acho que a partir do momento que você encara uma coisa de frente também, você começa a ver onde você erra ou não e o que você consegue fazer para melhorar. Eu acho que o som está muito mais maduro e isso veio junto com o processo de eu quero encarar isso aqui de frente, né? A gente vem de BH, MG, que não é um polo para esse tipo de som, muitas vezes, do que a gente faz, né? Um rap com banda. E muita gente chega para mim depois e fala, nossa, você falou que era rap, tipo, sabe? Você põe no show, mas não é rap. Tem um cara cantando, tem guitarra, tem... Mas é, é uma forma... E eu acho que esse disco, principalmente, eu vi mais isso, eu vi mais maturidade nos arranjos, eu vi mais maturidade nas letras, principalmente. Algumas letras são mais recentes, Alcançando o Céu com os Pés no Chão, é desde esse antigo CD. Então, é uma composição minha de 2007, 2006, que só lá na frente foi fazer um sentido para mim também, entendeu? Mas eu acho que a maturidade foi o principal ponto, assim, no meu ponto de vista. O lance do rap, Castilho, você falou, e você tinha até citado também o Coyote Beats, né? Que é um onipresente do rap de BH, né? Todo som novo que você vê é o Coyote que produz. E do Zimun também, que é um grande parceiro nosso. É, do Matéria também, né? Do Matéria, pô, Coyote é o cara. E a gente estava falando agora disso, de como que foi a formação do Zimun. Conta para a gente também como que é essa relação da... Acho que mais sua, né? Com o duelo de MCs e com essa moçada que está agitando o rap e BH. Cara, minha relação com o duelo começou tem tempo, né? Eu conheço o Léo e os meninos já tem um tempo. E a coisa foi crescendo, né, cara? Foi tomando uma proporção maior, mais gente foi colando, mais MC foi aparecendo. E a coisa tomou uma coisa que tomou uma frente muito grande na cidade, onde o rap talvez não tinha tanto espaço. E o primeiro foi o que eu comentei com vocês antes, a ocupação do espaço público. O viaduto era nada. Havia o mendigos... Não tinha nenhuma vida cultural ali. Nada, era o ponto de droga, era o ponto de mendigo dormir. E ao pouco que a gente foi indo também, os caras reclamavam. Pô, vocês vão ficar com esse sonho até tarde hoje. E não tinha estrutura, porque quando começou a gente fez o skate sound system. Que tipo assim, era o skate com as caixas que... Porque a gente não conseguia ponto de energia. Até o miguelinho conseguiu um ponto de energia pra gente, pra gente ligar uma caixa de som, um microfone. Era, deixa eu escutar, peraí, peraí. Sabe? Com bateriazinha de carro. É, bateria de carro e tal. E isso foi legal, porque a partir disso você vê a proporção que tomou. O viaduto começou a ser mais utilizado por inúmeras classes, pessoas. Sabe? Mistureba da nada. Exatamente. Muita gente. E você vê que tipo assim, um cara é de spank ou não, ou uma heavy metal. Você via ali de baixo. E muitas vezes o MC rimava e a galera tava... Uou! Então assim, acho que o negócio tomou uma frente muito legal. Da ocupação de um espaço público que tava totalmente deixado de lado. Esquecido, né? Esquecido, cara. Agora, tem uma coisa... Desculpa interromper. Mas tem uma coisa que é legal frisar, porque a gente tá falando desse assunto, que é o seguinte. É impressionante, bicho, a luta dos caras pra fazer aquilo ali. No começo, assim, ter que brigar com a prefeitura. Exato. Ter que, sabe? O tanto de sapo que os caras engoliram, bicho. Pois, até o próprio público avacalhando, né? Mais pra frente. Exato. Até a galera que colava prejudicando de uma forma ou outra. Também, também. Assim, é de tirar o chapéu mesmo, velho. Realmente. Zero coisa no braço. Exato. E trouxeram, dentro disso que você tava falando, né, do lance da ocupação do espaço público, trouxe uma visibilidade, eu acho que o duelo é bem responsável por isso, pras bandas de BH, pras bandas independentes da cena underground de BH, diferentes estilos. Sim. E que é muito louco que o Zimun tá nesse bojo, né? Tá, tá sim. Total. E muita gente de fora, por exemplo, Contagem, Betinho ou qualquer outro canto, começou a vir e essa troca foi muito importante pra todo mundo. Porque todo mundo conhecia todo mundo, né? O sonho do fulano eu conheço, mas conhecer a pessoa do cara, acho que o duelo foi muito bom isso. Foi um ponto de encontro. E é exatamente isso que eles frisavam sempre. E a gente também, na época, quando eu fazia parte, falava, galera, é pra trazer, promover cultura mesmo e encontrar, trocar ideia, virar um ponto de encontro de um cara que você não vê tantas vezes, mas ali de baixo você vai ver ele mais. Então isso foi legal. É o que o Raiva falou, eu também, tiro o chapéu pros caras. Foi uma guerra. Eu sei muito bem, gente, inúmeras vezes pra conseguir um alvará ou a polícia apoiar. A questão de ter uma lixeira no lugar, porque não existia nem lixo. Então todo mundo reclamava, mas no final era a gente que tava limpando ali, entendeu? E aí conseguiu um pipimóvel, essas coisas que são básicas pra um evento de rua ter e que foi uma luta. Pelo tanto dos anos que o duelo já tá ali de baixo, foi poucas as vezes que eu vi tumulto ali, cara. Foi. E tudo pro tanto de duelo que já aconteceu. Já chegou a ter coisa ali de mil pessoas por sexta fácil, entendeu? Mas é isso que você falou. Acontece, não tinha, por quê? Porque é muito organizado, porque a galera responsa, que tava fazendo com amor, mas que ao mesmo tempo não tinha esse apoio estatal, que tinha que fazer tudo sozinho, né? Então a coisa começa... É, fato é que assim, duelo de MCs, acho que pra além do rap, pra além do hip hop, é emblemático pra cidade de Belo Horizonte, como essa questão que você falou mesmo, da ocupação mesmo, de estimular uma relação com a cidade. Acho que na conversa que a gente teve antes, vocês falaram que o rap mineiro se define antes do duelo e depois do duelo. Mas eu acho que BH, na verdade, também teve essa distinção. A vida cultural, o que foi estimulado a partir disso, eu acho que se deve muito ao duelo. Mas vocês não tocaram só lá, eu sei que vocês tiveram uma turnê gringa, eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa experiência. Foi um sonho que a gente conseguiu realizar, que era de ir pra Europa fazer uma turnê. Então o que aconteceu? A gente foi convidado pra ir pra uma feira que teve na França, e a gente teve um convite de um pessoal daqui do Brasil que promove intercâmbio cultural entre Brasil e Sul da Itália. Legal. Que é um evento que se chama Brasilicata. E aí a gente tinha esses dois shows pra fazer, só que a gente queria fazer mais ações. A gente queria tirar mais proveito dessa ida e tal, até porque todo mundo do Zimun é de um perfil que não tá ao alcance. Tipo assim, eu quero ir pra Europa. Então era uma oportunidade muito grande pra todo mundo, saca? Então essa galera do Brasilicata organizou uma turnê no sul da Itália, que a gente rodou essa região da Brasilicata inteira. Foi uma coisa assim... Quantos shows mais ou menos, você sabe? A gente fez 16 shows. Ficou bacana. Contando com a Brasilicata e com Portugal. Que a gente fez além de Lisboa, a gente fez Coimbra, Cascais, que é uma cidade do lado de Lisboa, e uma cidade que é do lado de Lisboa também, que se chama Almada. Legal. Fizemos alguns shows lá, em Lisboa também, e fizemos essa turnê na Brasilicata, que foi muito legal. Que a gente teve acesso a um outro tipo de cultura. A gente ficou hospedado nas cidades de lá, que são cidades completamente diferentes das nossas aqui e tal. O que vocês sentiram de diferença de público, assim? De público? É. Cara, olha só. Tem uma cena própria, assim? Cara, em Lisboa, sim. Em Lisboa, por Lisboa ser uma cidade já mais estruturada, cosmopolita e tal, a gente identificou um público lá muito parecido com o público daqui do Zimun. A língua também, mais fácil. Sim, tem esse facilitador também. Mas tem, geralmente, a galera do skate se identifica muito com a música do Zimun. A galera das artes visuais, o pessoal do design. Então, a gente conseguiu fazer essa identificação, assim. E como em Portugal a gente fez mais shows em um lugar, a gente conseguiu criar mesmo, fidelizar uma galera, assim, que passou a seguir o Zimun, que passou a se comunicar com a gente. Foi muito legal, foi muito produtivo. Se tiveram aquele preconceito que brasileiros sofrem no exterior, tipo, ah, você não toca samba. O Zucca, né? O famoso Zucca, né? Tipo assim, por estar em Portugal ou até mesmo por ser brasileiro e estar lá. Uma das coisas que a gente escutou muito foi o 7x1 no Brasil, né? Toda pessoa dava uma mencionada em alguma coisa de futebol. É, em qualquer país do mundo que fez futebol. É, mas aí outra coisa, porque assim, ah, você sonha de Belo Horizonte? Ah, onde o Brasil perdeu de 7, né? Tipo um negocinho. Mas tem esse estereotipo de, né? De, sei lá, você toca samba, você é capoeirista, ou tem essas coisas em qualquer lugar. É, tem essas coisas em qualquer lugar, mas eu acho que... Pela fala que você tá falando da língua, você é parecida, a gente conseguiu ser bem aceito, saco? Bem mesmo. E assim, isso que você perguntou é legal, cara. Porque algumas pessoas chegavam pra gente e perguntavam, pô, mas vocês são... Cadê a percussão? Cadê o pagode? Vocês são do Brasil, mas vocês não tocam música brasileira? Pô, o que que é isso? A gente falava, não, cara, pô, a gente tem vários, porque no Som dos Imuns tem vários elementos de maracatu, congado, afoxé, tem muita coisa, assim, rica brasileira. Mas a galera de lá só conhece mais o samba, então eles têm aquela coisa estereotipada, né? Você fala, pô, mas vocês só tocam, só cantam fado aqui? Não. Aí a gente explicava, não, pô, tem isso, tem aquilo e tal, papapá, e com o lance de preconceito, isso é uma coisa também a se observar, porque existe. A gente, a galera tem preconceito, assim, tem, não generalizando, mas tem muita gente que tem. A gente acha que aqui no Brasil a gente é um povo preconceituoso, o pessoal lá da Europa, pelo que eu vi, assim, é uma coisa... Aqui no Brasil, assim, seriam crimes a todo momento, sacou, sendo cometidos lá. Porque aqui no Brasil qualquer coisa hoje em dia, tipo assim, o cara chamou de preto, ele já, né? No futebol aí a gente vê os caras, pá, não sei o que, já... Não sou contra isso não, sacou? Mas só tô observando, assim, então. É, choque cultural, né? É, isso. Então, agora vamos pra frente aí, falar do disco novo. Primeiro disco mesmo da banda, né? Primeiro álbum consolidando aí esses últimos dois trabalhos, que foi o primeiro quando o Castilho entra e depois o Surreal. Pô, como que vocês... como foi o processo de gravação, como que vocês conceberam esse discão aí agora que vocês estão lançando? Com relação ao som, assim, o que vocês estavam ouvindo? Alguma coisa que vocês estavam bebendo da fonte ali na época que influenciou a sonoridade do disco? Pode crer. Tem muito elemento brasileiro, a gente repara, né? Até as músicas que já eram de outros álbuns, como a gente estava falando antes, elas ganharam uma roupagem super completa ali, cheia de elementos. Como que foi isso, assim? Então, velho, o Zimun, ele tem essa característica, assim, em particular, que é uma diversidade muito grande entre o universo, assim, de cada integrante. A gente costuma dizer que cada um da banda é um universo completamente diferente do outro. Então, assim, a gente sempre gostou muito... isso é uma coisa que a gente tem em comum. A gente, como músico e tal, a gente sempre gostou muito dos trabalhos, assim, gravados de maneira ao vivo, de uma textura mais orgânica no som e tal. E o primeiro disco que a gente fez, o Alcançando o Céu com os Pés do Chão, ele foi completamente... ele não tem nada ao vivo. Nada. É tudo, assim... a gente gravava uma batera, depois gravava um baixo... Tudo separado. Tudo separado. Tudo separado. E no Surreal, a gente já fez algumas de baixo e batera junto. Nesse disco, a gente gravou a cozinha. Guitarra, batera e baixo, todas as músicas ao vivo, de uma vez só. E aí a gente deixou espaço pra depois colocar mais coisas, colocar os elementos de percussão, colocar os sopros, os vocais. O que é difícil nisso, Fernando? Tipo, de gravar o vocal separado e a sensação que você tá ali no palco ao vivo. Fala um pouco dessas duas experiências, assim, que são momentos completamente diferentes, né? Cara, ao vivo é adrenalina, né? O show é... você... muitas vezes tem que saber trabalhar muito bem emoção e razão. Porque se você empolga demais também, o cara não vai escutar nada. Não, e aí, galera! Essa coisa de, sabe? De receber a troca. E na hora, eu acredito assim, álbum é uma coisa que você tá ali focado pra fazer. E a gente teve bem essa conversa de, pô, vamos deixar mais fiel, sabe? Não vamos tentar fazer uma coisa que a galera vai escutar e falar, cara, não foi o que eu ouvi no disco, sabe? A gente tentou deixar a coisa do vocal até um pouco não tão, como se diz, enquadrado, sabe? Não faz mais uma pegada, mas como se estivesse ao vivo. Respeitando o erro, respeitando... Isso, isso. Mas com aquela coisa de saber dosar, né? Porque também não adianta. Se eu tentar pôr muita empolgação dentro do estúdio, vai captar um monte de fôlego, respiração e essas coisas. Então, uma coisa é gravação, né? Pra você focar, sentar, tá pronto? Não. Quer voltar daqui, desse ponto? Ao vivo não tem isso. Errou, errou, cara. Ou você vai fazer um freestyle ou... Né? Ou você perdeu ali e voltou. Então, isso tem essa diferença. Mas eu acho que a gente, por tentar deixar bem fiel, ficou legal pra que a pessoa consiga escutar o disco e escutar ao vivo e não ser tão distoante. Porque isso tem um problema hoje em dia com várias bandas, não só Brasil, mundo. Você escuta o disco do cara e acha foda. Você vai ver ao vivo e você... Não, não é a voz dele, velho. Ah, entendi. É o autotune. É o autotune. Entendi, pluginho. E o contrário também, é muito louco. E o contrário também. Você assiste um show e fica ali extremamente entusiasmado com o trabalho da banda ou do artista. Na hora que você vai escutar, você fala, pô... É, não era isso. O show é bem mais intenso. E eu acho que é legal também porque no Zimun, ao vivo, a galera... É o que eu falei, da adrenalina e energia. Acho que a troca é bem positiva. O rap traz um pouco disso também. Você toma vontade, não sei o quê. Aquelas falas prontas, mas freestyle ao mesmo tempo. Mas você tem a resposta na hora. Tem, uma resposta na hora. O disco já é uma coisa que você tem que deixar, né? O povo pensa que você, por compor e fazer rap, você só escuta rap. E eu sou o cara que eu mudei minha chavinha ali um pouquinho, entendeu? Eu cresci, sim, escutando. Eu ando de skate, então acho que hardcore e rap sempre tiveram paralelos na minha vida. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar muito de jazz, afrobeat, sabe? Eu tento dar uma bebida em outras fontes pra não ficar tão metódico e tão quadrado. Porque se eu ficar escutando só um estilo musical, eu não vou conseguir fazer uma coisa inovadora. Então a minha diversidade é muito grande, velho. E aí dentro dos irmãos é muito grande. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir Clube da Esquina. E assim, eu tô bebendo muito nessa fonte, assim, já há muito tempo. Eu gosto muito. Eu tenho ouvido muitas bandas de fora, instrumentais. Por exemplo, Snark Pup, que é uma banda que o Bruce me apresentou, que é o Batera. Que eu gosto muito, assim. O que isso se mistura é muito, né? Com vocês falando, eu vou ouvindo... Começa a ficar mais nítido, né? Com as músicas do disco aqui na cabeça. Porque é isso, né, cara? É uma mistureba ali que não dá muito, né? Acho que a gente até conversou disso antes também. Como definir o Zimun, né? Porque a galera tinha um pouco disso de... Ah, The Roots brasileiro, pelo lance de ser o rap com o instrumento. Ou então, o street jazz. Mas a coisa, ela é um universo muito expansivo. Como que vocês veem isso? Tem um jeito de definir o Zimun? Ou isso é bobagem? O Matéria diz uma frase que eu acho que ela é bem interessante. Zimun é uma aquarela de sons e peles e pelos poros muita força se expele. Eu acho que essa frase denomina muita coisa dentro da gente. Porque cada um aqui é um universo mesmo. Cada um veio de um ponto da cidade, bairros diferentes, independente de classe social ou não, entendeu? Claro que as pessoas que são expertes nisso, por exemplo, o Matéria Prima, é um cara que é super expert em rap, castilho e tal. Os caras ouvem pelo sotaque, o cara... Ó, velho, esse cara aqui é do leste dos Estados Unidos, esse aqui... Agora, o rap nacional, eu acho que ele tá começando a ter uma identidade mais musical que é mais voltado para a música brasileira. Eu acho que os artistas, assim, já... Isso não é de hoje. Já, por exemplo, Rappinwood... Emicida. Emicida. O próprio Marcelo D2, né? Que, querendo ou não, tem uma parcela de culpa grande nisso porque misturou bem o samba, apesar de os gringos já... Já ter feito... Já tavam fazendo isso antes, assim. Então, eu acho que o rap, cara, no contexto nacional, tem vários trabalhos, assim, de altíssimo nível. Por exemplo, o Criolo. Aqui em Belo Horizonte, você pega um Douglas Jim, um Cadu dos Anjos, um Leozinho. Tem uma música do Leozinho no nosso disco, a Transeuntes, que é do Leozinho e do Castilho. Eu acho que, assim, cara, tá chegando num nível de excelência muito, muito massa, assim, com identidade, sacou? Rola também uma aceitação maior, assim, do mercado. O mercado hoje de rap é melhor pra trabalhar do que alguns anos atrás? Vocês têm essa percepção? Eu acho que sim. Eu acho também que no fator de hoje que eu vivo, que é o Zimun, mais, assim, do que eu tenho, né? Faço shows também sozinho. Tem o Arripanka, que é um outro projeto meu com MCs. Só que o Zimun tem uma aceitação muito grande por ser banda, sabe? Você chegar com o instrumento, fazer musical vivo, eu acho que você ganha um sorriso ali de quem você nunca esperava. Um aplauso de uma pessoa de 60 anos de idade. Então, essa coisa quebrou bastante também. Mas eu acho, assim, que tem... O mercado tem mudado. E eu acho que ele falou, é muito importante. A galera tem... Tá numa excelência de melhorar. E eu acho que é tudo também, sabe? Quem tá... Tipo assim, a galera... O codinome disso, tipo assim, ah, o cara tá ficando lero-lero. A galera não tem mais paciência pra isso, sabe? Tipo, tá bem seco, assim. Tipo, ah, isso aqui é legal, vai me acrescentar, isso aqui não. E o rap tá se reinventando. Isso, e o rap tá se reinventando. E eu acho que mais legal porque a gente... Rap veio... Quem é aquele que é não nos Estados Unidos, essa coisa... Write me in poetry. E hoje o rap tá vindo até com é, ritmo e poesia. Entendeu? O brasileiro tá sabendo procurar mais na fonte dele do que ficar tentando beber fonte de gringo. E isso é o mais importante, eu acho. E chegou um ponto até... Como eu te falei, sou bem aberto pra escutar outros músicos, mas você percebeu isso também. Que existe um monte de fonte brasileira que deve ser passada. O que a gente tava falando é interessante, esse lance dele se reinventar. O próprio Racionais, né, o disco novo. Quando todo mundo esperava que ia ser mais um disco de músicas longas, as historinhas do Brown e tudo. Veio um pancadão de meia hora ali, esquisito pra caramba, cheio de grave. Exato. Eu acho que essa busca tá... A gente tá notando em tudo que é banda aí, né. Sim. Bom, quinta-feira agora, vocês vão fazer show. Queria que vocês falassem aonde é, quanto vai ser, onde as pessoas podem comprar ingressos. O lançamento do nosso querido Neném, recém-nascido. Mostra ele aí, mostra o Neném. A gente tem o lançamento do disco, pra frente, Zimun. Dia 18, agora quinta-feira, no Granfinos. Uma casa bem legal também, que a gente já tocou algumas vezes, tem um som bem massa. E a partir das 10 horas, vai ter o Zimun, o Coyote e o Luiz Valente vão discotecar. E a gente vai lançar nosso discão lá, espero que geral corre, compareça. É uma festa mesmo, né. É uma festa, uma celebração, sabe. E não só nossa, acho que de todo mundo que sempre gostou, gosta ou nunca escutou, vai lá pra você poder ter a sua opinião própria. Porque muitas vezes, isso eu acho que é uma coisa que o brasileiro também tem que parar de mudar. Ele vai muito atrás do outro, sabe. Ah, o cara falou que o Zimun é bom, eu vou, sabe. Não, vai lá pra você ter a sua opinião, acho massa. Acho legal um cara chegar, pô, gostei disso, gostei daquilo. Eu sou um cara bem aberto, converso com todo mundo, falo com todo mundo. Cara, você gostou mesmo? Pô, agradeço. Porque eu acho que tá no momento da gente conseguir se estabelecer por si só, entendeu. Sem precisar ficar precisando de varetas ou muletas pra poder andar. Não, vamos, tá ruim, vamos melhorar isso, vamos fazer isso melhorar, sabe. Ah, você não gostou? Beleza, talvez do próximo eu toque alguma coisa que você goste. Ou não, mas dia 18 mesmo, quinta-feira vai ser mais pra lançar o disco. E queria convidar todo mundo, vocês dois também, e todo mundo que tá assistindo aí. Chega junto, cola, soma, que a ideia é essa. Bacana. Pra quem não tiver na capital, você fala também que na sexta-feira também tem mais show. Sexta-feira tem Governador Valadares e sábado tem Patinga, não é isso? Isso. E aí, assim, a gente tem site, tem Facebook, Zimum Oficial no Facebook, é uma página, pode curtir, que vai estar todas as informações. E pra você baixar o disquinho de graça, ou escutar, ou o que seja, zimum.com.br, tá lá o nosso discão pra você. Disponível, né, pra download. Pra download, disponível pra citar, grátis, tá aí. E é legal falar também o seguinte, as 50 primeiras pessoas que comprarem, antecipado pelo site Simpla, pra ir no Granfinos, vão ganhar um exemplar desse aí. E lá também a gente vai estar vendendo ele, os outros discos e tal, os materiais da banda também. Pô, e pra gente fechar, fala só dos próximos projetos aí, como que o Zimum tá, né, já que o lance é pra frente, o que o Zimum tá planejando aí pros próximos tempos? Então, a gente, a gente tá pensando em compor coisas novas, né, a gente tá pensando em virar o ano, claro que a gente vai fazer a turnê, né, do disco, assim, durante o ano que vem e tal, mas a gente já tem algumas, algumas ideias de composição e tal, e a gente quer dar continuidade no nosso projeto de releituras de músicas que a gente considera que são clássicos, assim, da música. E isso, ano que vem, viajar mais. Já tem algum clássico em vista aí? Cara, a gente tava com uma de uma banda que se chama Azimuth, uma banda brasileira de jazz, assim, funk, que é muito foda, que é uma fonte que eu até esqueci de falar que a gente bebe muito, assim. É, verdade. E entre essas a gente tem outras coisas em mente, algumas músicas de Tom Jobim que a gente tá estudando, outras do próprio Clube da Esquina, outras de outras bandas de fora, e a gente quer fazer uma série mesmo dessas. Talvez um disco, ou um outro EP, deixa o tempo dizer. Bom, o convite tá aberto para os próximos lançamentos. Sim. Por favor, voltem aqui pra gente conversar, bater esse papo bacana. Beleza. Lembrando que dia 18 agora, lá no Granfinhos, tem o lançamento do disco do Zimun, pra frente. Não deixem de ir, tem mais informações no nosso site. Tem também matéria no Caderno Magazine, do nosso amigo Lucas Buzatti. Quinta-feira. Falando mais sobre o Zimun e o disco. Pessoal, obrigado demais pela oportunidade de ter vocês aqui. Massa, obrigado a vocês. A gente agradece. Espero que a gente possa ver mais vezes. Muito sucesso lá. Obrigado. Fica-feira. Obrigado. Valeu. Até mais.